Parabéns à Associação Comercial de Braga. Os bracarenses, os minhotos e os portugueses estão orgulhosos do trabalho que fizeram, quer aqueles que hoje presidem as responsabilidades principais da Associação Comercial de Braga. E aqueles que há 157 anos, mais precisamente no dia 26 de maio de 1863, fundaram aquela que é hoje a Associação Comercial de Braga, porque todos estão de parabéns. Estamos todos de parabéns porque, de facto, uma instituição de reconhecido interesse público. Aliás, o Estado determinou essa classificação já em 1993, olhando ao mérito do trabalho desenvolvido pela Associação Comercial de Braga e pelos seus comerciantes. A riqueza que Braga hoje tem, como há 157 anos, quando 47 bons bracarenses, determinados, resolveram associar-se para dar mais dinamismo ainda à atividade do setor terciário, foi uma aposta ganha. Uma aposta ganha que hoje encontra reflexos na economia bracarense, na economia miota e na economia portuguesa. De facto, vivemos uma crise com a pandemia Covid-19, mas os comerciantes de Braga e a sua Associação Comercial continuam pujantes e olhar o futuro com esperança para o muito sucesso que sempre souberam acumular. Estão de parabéns. Eu não podia ficar indiferente, quer como autarca, enquanto presidente de junta de freguesia, da freguesia de São Bíter, quer como vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, com responsabilidades de muitas tarefas, ver envolvida a Associação Comercial de Braga, reconhecer agora, na Assembleia da República, enquanto deputado, o trabalho de excelência, o trabalho meritório que sempre souberam fazer. Puseram o dinamismo e os interesses do Conselho, os interesses da região, porque a Associação Comercial vai muito além, vai até aquilo que nós designámos como o Val do Homem e o Val do Cábado, em representação. Tem feito um trabalho estrondoso e de extraordinária importância para a sobrevivência do setor. E eu diria, mais do que a sobrevivência neste momento, a pujança que continuadamente há de propiciar aos bracarenses e àqueles que nos visitam todos os anos. Bem-hajam pela vossa determinação, pela vossa resiliência e pelo vosso saber-estar. Parabéns à Associação Comercial de Braga por estes 157 anos ao serviço de Braga, do Minho e de Portugal. Bem-hajam.